Hello everybody! Teacher Andrea Belo e vamos lá começar a nossa aula. A teacher, né, coloca as redes sociais para vocês acompanharem. Teacher Andrea Belo no Telegram, no Instagram e também no YouTube. E hoje nós vamos falar de falsos cognatos e também cognatos. Muita gente fala assim, ah, teacher, os falsos cognatos me derrubam, porque eles aparecem, eu não sei o que que é. É, apareceu uma vez uma prova para mim, eu fui fazer um concurso, independente, né, se você vai fazer concurso da Receita Federal, do Senado, Cefaz, qualquer tipo de concurso você vai fazer. Tem lá os falsos cognatos. Daí, apareceu uma vez, um aluno contou para a teacher que apareceu o verbo realize. Realize. Que verbo foi esse, teacher? Deixa eu colocar aqui para vocês a caneta. Re, opa, parece que a canetinha não está escrevendo, deixa eu tentar de novo. Sim. Realize. Apareceu esse verbo. Realize. E aí muitas pessoas, de cara, quando a gente olha, a gente quer acreditar que seja realizar. Porque se você olha a palavra pretend, ah, é pretender. School, é escola. College, é colégio. Realize, é realizar. E não é. A palavra realize, o verbo realize, ele significa perceber. Então, se estivesse na prova como estava, né, em uma das provas que era banca FGV, assim, É, then, the scientists realized the commitment, ou era the season, alguma coisa assim. Eles perceberam algo, then, e daí, and suddenly, de repente, they realized. Eles não realizaram nada, eles perceberam. Então, realize é o verbo perceber ou notar. E aí, naquele momento, muitos alunos me procuraram e falaram, teacher, tanto pelo Instagram, né, lá no direct, Quanto pelo fórum de dúvidas, falando assim, teacher, isso vai me prejudicar. Porque eu vou olhar uma palavra e vou achar que ela é uma coisa e vai me atrapalhar. Aí eu falei, calma lá. Enquanto temos o realize, que é perceber. O verbo realizar é come through. I want my dreams come through. Quero que meus sonhos se realizem. Eu digo pra vocês que 85% da prova e 15% da prova, geralmente 85% são cognatos, palavras que nos ajudam. Economy, society, population, problem, socialization, sabe? Victory, de alguém que vai ganhar alguma coisa, discovery, sabe assim, space, planet, Amazon. Agora, 15% que são falsos cognatos. Eles não aparecem tanto quanto a gente pensa. É porque quando aparece um, assusta tanto e dá medo, que a gente acha que vai aparecer bastante. Mas não. A maioria das provas possuem cognatos. E eu posso garantir pra vocês. Quer ver? Eu vou até pegar e vou mostrar aqui um texto. Deixa eu ver aqui um texto, teacher. Deixa eu pegar algum texto aqui que eu trouxe. Pra poder mostrar pra vocês. Vou pegar esse. Olha só. Esse da FGV. Colocar a tela cheia pra mostrar. Olha aqui o que a gente tem aqui, ó. Conversation é o quê? Conversa. Focus, foco. Sustainability, sustentabilidade. No meio ambiente, aí você não sabia, mas, ó, social, alguma coisa de governo. Investor, algum investidor, ó, grupo de investidores. Pra regular, olha só a palavra regulators. Executive, mexeu com executivo. Tan, tan, tan. Alguém que mostrou algum concept, conceito. Risk, pressure. Risco de pressão, tá vendo? Organizações, sustentabilidade, estratégias, coisas que são relevantes. Nossa, teacher, tá mesmo, né, assim, conseguindo, ó, um guia. Organizações. Por exemplo, ó, for example, tan, 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 alguma coisa pra ser reportada. Governance, de novo aqui. Alguma coisa que é efetiva. Alguma coisa aqui, né, de diretores, instituto, auditores. Um objetivo. Beleza. Gente, olha só. Esse texto, o que a teacher marcou aqui? Tudo que tá de amarelo, ó. Internal, require, que requer. Risk area. Área de risco. Lines model, modelo de linhas. Reporting. Reportando, relatando. Position, né, posicionado. Tudo isso de amarelo aí são cognatos. E é o que você deve se apegar no momento de fazer o seu concurso. Você vai olhar e falar, bom, é mesmo, né? Conversa sobre sustentabilidade, governo, grupos, olhando sustentabilidade, organizações, reportando algo que envolve o governo. Pronto, o assunto é esse. De fato. E aí acaba que quando você vai ver a pergunta, ela tá envolvendo o que você marcou de amarelo. Podem acreditar. A teacher tem experiência de muitos anos. Eu dei aula, né, ao longo aí dos últimos 15, 18 anos. E eu já ajudei muita gente a compreender o que é o foco, o que é ali o interesse do texto. Vocês vão conseguir também. Então, ó, teacher, falsos cognatos. Vão aparecer alguns. Eu vou mostrar aqui uma lista. Tem uma lista disponível no meu canal também, nas minhas redes sociais. E eu tenho mais. Eu tenho uma lista aí de mais ou menos umas 8 páginas de falsos cognatos. Quem se interessar é só depois falar com a teacher, através de algum meio de comunicação meu, que eu também envio. Quem tiver interesse de receber mais, além dos que eu vou mostrar. Mas eu vou mostrar aqui os que mais aparecem nas provas. Então, vamos lá ver o que é primeiro o cognato, que é o que te ajuda. Olha só. Cognato, em inglês, eles são as palavras que têm a mesma origem. Por exemplo, novembro, em inglês fica novembro. Então, essas palavras, né, elas são palavras que vão nos ajudar. Inclusive, além de falar a palavra novembro, posso dizer para vocês que todos os meses do ano são cognatos. Porque olha só como que eles são, ó, teacher. January, dá para a gente saber que é janeiro, não é? February, é fevereiro. March, é maio. April, abril. May, maio. June, é junho. July, é julho. August, é agosto. September, setembro. October, outubro. November, novembro. E december, dezembro. Então, todos eles, quando a gente escreve, falam January, February. No inglês britânico, ao invés de falar January, eles falam January, na Europa. February, February. Então, tem algumas diferenças, igual, por exemplo, o R. O T, que a teacher fala para vocês que o americano fala Peter, letter, water. E o britânico fala Peter, letter, water. Só que na prova vai estar escrito, se tiver escrito assim, alguma coisa que envolve a água. Tanto se você ler water, 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 é água do mesmo jeito. Para vocês não importa muito a pronúncia. Mas importa quando a palavra é cognata. Então, se alguma coisa aconteceu em janeiro, em maio, em setembro, você vai saber September, December, November. Quando tiver o mês lá na prova, no texto você vai conseguir identificar. Então, as cognatas se assemelham em palavra com as palavras em português. E essas semelhanças são ortográficas. Aí, o que é que ela proporciona? Ajudam você a fazer suas leituras. Assim, se a gente ver alguns exemplos, eu até coloquei, ó, para animar vocês. Que muitas vezes, eles vão ajudar, sim, vocês a fazerem os seus exercícios. Quer ver? Vou passar aqui. Ó. Tem aqui, eu coloquei alguns cognatos aqui, que eu já vi aparecer em textos. Já vi aparecer em exercícios. Já vi aparecer dentro das alternativas, para tentar confundir. Então, nós temos aí, ó. Camera, Telephone, Project, Blouse, Music. Então, até agora alguma difícil? Tranquila, né? Todas, tá vendo como que são bem semelhantes? A gente não tem acento em inglês, né? Em inglês não tem acento circunflexo, acento agudo, crase. Não tem nada disso em inglês. Essas regras de acentuação. Aliás, não tem palavra em inglês com acento. Tem uma palavra que veio do francês, que o inglês pegou emprestado, que é a palavra fiancé. E fiancé. O fiancé, com um S só, é o noivo. Fiancé, com dois S, é a noiva, é o feminino. Essa palavra tem esse acento porque pegou do francês. Também pode falar engaged. Se a pessoa for falar, eu estou noivo. I'm engaged. Ou então, committed, in a commitment, nenhum, em um compromisso. Agora, você pode ver que pode aparecer fiancé, né? De noivo, noiva. Mas as palavras de origem inglesa mesmo, da raiz anglo-saxônica, não tem acento. Então, enquanto a gente tem camera, sem acento aqui, né? A gente tem, em português, câmera, com acento no A. Então, camera é uma palavra cognata. A teacher leu para vocês também, ó. Telephone. Que aí tem gente que fala só phone. Project. Apareceu no texto? Teacher, é projeto. Blouse. É blusa. Music. Com certeza é música. Hum. Lembrando uma coisa que eu gosto de falar sobre music, quando aparece essa palavra, né? Tem gente que traduz music como música. Qualquer música. Só que é música, por exemplo, é música de rock, música pop, música internacional, música clássica, música de jazz, música de blues. Esse que é o music, é o estilo musical. É música de falar qual música você gosta. Ah, eu gosto de música pop. Ah, eu gosto de rock. Ah, eu gosto de música country. Ah, eu gosto de sertanejo. Agora, se for assim, qual é a música que você mais gosta dos Beatles, por exemplo, né? Aí eu não vou perguntar which music do you prefer. Eu vou perguntar which song. Então, song, que nem fala song, fala song. Quase não sai o jeito. É uma música só, uma canção. E music é o estilo, tá? Então, seria what's your favorite song? Aí você fala, ah, my favorite song is yesterday. Hey dude, come together, come together right now over me. Então, ou você vai falar song pra música favorita, ou você vai falar music pro estilo musical, ok? Daí, teacher, tem texto, que é text. Lembrar também de não confundir texto com teste. Se aparecer na prova que estão fazendo testes pra descobrir alguma doença, alguma virose, eles vão colocar test. Se colocar que é de acordo com o texto, according to the text, certo? Então, test, text. As duas são cognatas, né? Muito bom. E quando a gente fala, eu falei pra vocês de music, né? Que é a música. Song é a canção. Single é quando é uma música única. Ou então, às vezes, antigamente, quando tinha os discos vinis, falava que era um single. Porque do lado do disco tocava uma música só. Então, era um single, ok? Mas o melhor termo pra usar mesmo é song, certo? Continuando os cognatos, tem photograph, que tem gente que fala só photo. Society, sociedade. History, que é história. Geography, geografia. Ah, deixa eu fazer uma outra colocação também a respeito aqui da palavra history. Tem gente que fala, teacher, history é história, mesmo se foi história em quadrinhos. História de alguém, história como um conto de fadas, história da Branca de Neve, história do Pinóquio, história do Folclore. Aí, quando a gente tem história, que é um fato histórico, aconteceu alguma coisa. Por exemplo, vai falar sobre a história da República do Café com Leite. Vai falar dessa caneta, não tá muito legal. Vai falar da história, depois eu vou pedir pro pessoal pra dar uma olhadinha. Essa caneta está ruim. História, quando é um fato, então, histórico, né? Um impeachment, a morte da rainha, um fato histórico. História, history. Que é como a gente traduziria, história. Agora, story seria algo lúdico. Como se fosse um conto de fadas, uma história que pode ser verídica ou não. Se eu falar, eu vou contar pra vocês uma história. Eu tava estudando pra minha pós-graduação, eu fiquei muitas horas sentada, a bunda na cadeira, estudando, me dedicando, até eu conseguir. Isso é uma story. Agora, se eu falar assim, gente, provavelmente caia a morte da rainha, né? E eu vou trazer textos pra vocês nas aulas sequenciais, que vai ser parte da nossa história, parte da história mundial, né? Parte da história da Inglaterra. History. Ok? Very good. Tem também a palavra especial, que é special. Tem a palavra importante, ó, important. Sucesso, ó, success. Carro, car. Exemplo, lembra que eu mostrei naquele outro texto? Tava escrito for example, por exemplo. Economy. Connect, quando vai fazer também connection. Costuma ter, né, as palavras. Emotion, a emoção. Comedy, regular. Ó, a palavra casual. Se falar que é uma coisa casual. Casual. Garage. University. Tem garage, garage. University. Mission. Ah, e university também. É bom fazer uma colocação aqui, ó. Nós temos a palavra... Eu acho que essas palavras que eu tô falando eu vou ter que colocar pra vocês, né? Aqui, ó. Eu vou colocar aqui, tá bom? Que é melhor. Vou colocar aqui pra vocês, ó, o test, que é teste, diferente de text, que é texto. Eu falei também da história, né, story, assim, que é diferente de history, em inglês. O que mais que eu falei pra vocês, que é interessante pra vocês guardarem as anotações? Deixa a teacher ver. Falei também do, deixa eu ver, camera, music e song. Vamos lá, teacher, anota aí pra eles. Music, que é o estilo musical. E song, que aí é uma, né, canção. E agora, uma outra dica pra vocês, ó, que eu quero falar aqui, a respeito de university. Nós temos a palavra university, que é universidade, e ela é diferente de college. Só que college, tem gente que pensa que é colégio, só que college é faculdade. Ué, teacher, mas teve um aluno que uma vez falou assim, eu não sei nem a diferença de faculdade e universidade. Então, faculdade, por exemplo, como que eu vou explicar isso pra quem não domina, né? Faculdade, quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade de letras. Faculdade, onde eu estudava, era perto da faculdade de história, faculdade de sociologia, faculdade de filosofia, faculdade de, tinha também matemática. E do outro lado, era faculdade de medicina, faculdade de física. Então, faculdades, né, você vai fazer faculdade, daí a pessoa vai prestar vestibular pra fazer alguma coisa. Agora, universidade é a instituição. Então, university é a institution. Se a pessoa vai falar da instituição, é a universidade que rege, né, tanto que tem um reitor. Agora, uma faculdade é college. Então, college aqui é um falso cognato. Daqui a pouco ele vai aparecer na parte de falso cognato, tá bom? Teacher, os outros aí, ó, então tem também idea, que é ideia. Outra palavra também, que antes tinha acento em português, né, agora o acento caiu. Mas tinha em inglês, não. Solid, que é sólido. Passport, é college, é um falso cognato. Porque você pensa que é colégio, mas não é, né, college é faculdade. Passport, o passaporte. Minute, que é minuto. Competition, competição. E human, que é humano. Ok? Very good. Da palavra competition, tem o verbo compete. Da palavra minute, a gente pode lembrar também de hour, que hora também é cognato. A palavra human, a gente tem o human, que é humano. Aí a gente tem também humanity, que é humanidade. Certo? Então, a gente tem várias palavras que uma sai da outra, das próprias que a teacher colocou aqui. Que você vai começar a lembrar, é, teacher, com certeza, quando eu tô lendo, eu posso realmente me apegar a esses cognatos, pra poder tentar resolver a prova com maior clareza, com maior, né, pra ser mais sucinto, pra eu ir direto na questão. Exatamente. Apareceram em provas, FGV, me fala alguns aí que os concursos, né, pegam, que às vezes são recorrentes. Vamos lá. Então, ó, agora, falsos cognatos. Falsos cognatos, ou false friends, aparecem nas provas e são palavras que se diferem completamente no significado, apesar de serem similares na ortografia. Então, a gente pensa que é e não é. Eu chamo de tricky words. São pegadinhas, pois você acha que é, mas é muito diferente do que parece ser. Essa palavra tricky, tá vendo aí, ó, eles usam até no Halloween pra falar, né, trick or treat. Então, você quer uma pegadinha, quer que eu faça alguma maldade, risco, ou você vai me dar doces, né, doces ou travessuras. Tá dizendo como travessuras. Mas ela é também uma pegadinha. Então, ali, uma, né, uma, um deslize que pode acontecer. Sempre há questões que aparecem, além de falsos cognatos, palavras repetidas. Com o objetivo de quê? De você entender essas particularidades. E aí foi o que eu falei na outra aula, coisas que nos ajudam a levar pro caminho da resposta. É essencial entender por que que os falsos cognatos são um sinal importante. Aparecer um, tem que identificar ali. É normal usar falsos cognatos pra se referir em palavras, né, que elas têm aí, que parecem que têm o mesmo significado, mas não têm. E aí, quando aparecer na prova, o que que eu vou fazer? Um exemplo que eu coloquei aqui, que é muito comum, são os verbos pull and push. Teacher, tô lá no shopping, no mercado, numa loja, e aí lá na porta tá escrito, vou até colocar aqui, ó, pra poder colocar do lado onde eu desenhei esse texto aqui, ó. Você tá lá, aí a prova tem o quê? Aí, lá na porta da porta tem uma porta. Aqui a pessoa tá andando, tem muita gente, essa daqui tá escrito pull, e essa aqui tá escrito push. Essa daqui, o que que a maioria das pessoas faz, gente? Até eu, que sou professora de inglês, já cheguei, que é o cérebro nosso, tá muito conectado com a língua portuguesa, que é onde a gente nasceu. Somos brasileiros, com muito orgulho. Então, por sermos brasileiros, a gente encontra uma palavra que parece, e o nosso cérebro automaticamente quer fazer o que a mensagem mandou, quer puxar. Então, push, ele não é puxar, é empurrar, teacher. É empurrar. Pull é que é puxar. Eu lembro de uma propaganda, há muito tempo atrás, né, que tinha um gênio dentro da garrafa. Não era nem lâmpada, era garrafa. Ele tava preso na garrafa. Ele tava no fundo de uma garrafa, né, tinha a tampa lá, e o gênio tava aqui, lá no fundo. E aí, ele viu que uma pessoa tava vindo com uma corda, e ele começa a gritar. Ele fala lá, push, push, push. Aí a pessoa vai jogando a corda mais pro fundo, e ele nunca consegue sair. E aí, ele pensa, né, eu tô falando push, push, por que você não puxa? Porque ele tá falando empurre, era uma propaganda de um curso de inglês. Então, eu achei muito criativa. Então, as pessoas acham que push é puxar, mas push é empurrar. E pull que é puxar. Então, tem até gente que fala, né, eu faço o contrário até hoje. Então, isso que a Tite colocou aqui, ó, exemplos, né, muito comum, que é o push e o pull, porque o push se assemelha ao verbo puxar. Mas o significado de push é empurrar. E aí, a gente fala, até coloquei aqui, ó, podemos, inclusive, ver pessoas puxando a porta ao invés de empurrar. Quem nunca viu uma pessoa puxando push? E, às vezes, você até fala, ah, é de empurrar, porque não tem a tradução, a pessoa puxa mesmo. Então, esses falsos cognatos querem nos confundir. O tempo todo não seria diferente na hora de ler a prova. Você está lendo a prova ali, pá, leu rápido, não prestou atenção, cai na pegadinha. Teacher, o que mais que você colocou aí, ó? Apesar de bastante utilizado, falso cognato não é o mais adequado. Porque cognato, né, é origem. E falso cognato não tem origem, os significados são diferentes. Só que a gente tem que perceber que eles foram adquirindo os significados. E, outro termo que é usado também, se vocês forem estudar sobre isso, você vai perceber que, quando você vai ler algum tipo de texto complementar, falando dos falsos cognatos, algumas gramáticas chamam de false friends, como se fosse um falso amigo. Por quê? Porque ele é um falso amigo, né, um inimigo. Ele está querendo te ajudar ou não? Ele colocou um push lá para poder se puxar ou para te puxar a perna? E acaba atrapalhando, né? Os falsos cognatos, também chamados de falsos amigos, são considerados inimigos na hora dos estudos. Mas você não deve se apegar aos detalhes. Você não vai parar a sua leitura a cada vírgula. Porque você vai usar o que a teacher ensinou em outra aula? O skimming e o scanning. Você vai passar os olhos, compreender o assunto e escanear as informações, como eu já te disse antes, que vai ter no meio um falso cognato e você vai encontrá-lo. Você vai precisar de uma lista com os falsos cognatos mais comuns. Então, a teacher trouxe essa lista para você e tem outros disponíveis para quem quiser. Vou mostrar a lista para você aprimorar seus conhecimentos e para você se preparar bem. Então, vamos lá, né, teacher? Alguns exemplos de falsos cognatos presentes em provas anteriores diversas. Ó, os falsos cognatos que já apareceram em prova e quem aí, né, é concurseiro, firmeza, que já fez exercício demais, FGV, e já teve contato com muitos textos, já deve ter visto essa palavra actually, fabric. Essa daqui, prejudice, actually, pretend, argument. Aparece demais, o expert também, demais. E aí você olha actually, o é, teacher? Frequent, frequente. Frequently, frequentemente. Então, actually deve ser atualmente e não é. Actually é de fato, na verdade. Se eu falar, eu estou ajudando vocês a compreenderem melhor o inglês. Na verdade, eu quero ajudar todos vocês. De fato, quero ajudar todos os candidatos. Actually, I want to help all of you. Se eu falar, é que eu quero falar atualmente, as provas vêm assim. Eu vou falar nowadays, the tests are aqui, ó, nowadays. Então, vou até colocar maior, ó, tela cheia. Então, actually é de fato, na verdade. E atualmente é nowadays. Fabric, esses aqui, tudo a teacher está marcando, ó, para poder falar para vocês quais que são, né? Então, deixa eu tirar aqui, ó, aqui. Vou colocar de amarelo o que que eles são. E colocar de vermelho riscado o que que eles não são, tá? Não é atualmente. Atualmente seria nowadays. Fabric é tecido. Fábrica seria factory. Então, não é fábrica. Tem gente que fala, olha, fabric, ah, fábrica. Não. Fábrica seria factory. Prejudice. Quando a gente vê no meio do texto, você pensa, alguma coisa prejudicial. Só que não é prejudice, é preconceito. Prejudicial é a palavra harmful. Então, se tiver no texto lá falando que alguma coisa é prejudicial, por exemplo, que drogas, remédios são prejudiciais à saúde, vai estar escrito que drugs are harmful. Prejudiciais. E não preconceito, né? Agora, racism is prejudice. Aí sim, né? O racismo é que é preconceito. Então, teacher, tem que tomar cuidado. Ó o college aqui, ó, que eu tinha falado anteriormente. A faculdade, ó. Não é colégio. Colégio e escola é school. Pretend. Você olha e fala, ah, pretend é pretender. Não, pretend é fingir. Pretender é o verbo intend, ok? Teve uma aula, uma transmissão que eu estava fazendo, que o pessoal falou assim, teacher, faz pra gente um menininho que você fez uma vez do pretend, nunca mais eu esqueci. Então, teve, tiveram alguns, né, concurseiros que viram a teacher colocar isso numa transmissão, não lembro se era, não lembro se era FGV, se era CESP-SEBRASP, se era IAD, se era, não lembro qual era a banca que a teacher estava fazendo, CESG-Rio, mas eu dei um exemplo e todo mundo gostou, que foi esse aqui, ó. Eu falei do menininho, quem aí assistiu até, né, vai lembrar. Eu falei que o menininho estava todo feliz, né, todo lá alegre, né, com, lá na mão dele, lá segurando um buquê, e ele todo feliz encontrando com a mulher que ele ama, lá, a namorada dele, empolgadíssimo lá, com o buquê, e aí ele olhou pra ela e falou o seguinte, ó, O que é que ele estava querendo dizer? Eu pretendo te amar, só que pretendo não é pretender. Aí a menininha, em resposta, ao invés de estar feliz, estava triste e chorando. E o que é que ela respondeu pra ele? I study English every day. Olha aqui o que ela falou, sem rir dos meus desenhos, tá, de pauzinho. Eu estudo inglês todos os dias. Como ela estuda inglês todos os dias, ela sabia, então, que Pretend é Fingir. E Entend é que é Pretender. Aí, se ele fosse falar correto, ele tinha que ter falado o quê? Ele tinha que ter falado I. Intend To Opa. I intend To love you. Então, como ele falou Pretend, ele falou uma palavra que está errada. Ela estuda e falou pra ele, ó, Pretend, você falou que você finge que me ama. Você tinha que ter falado I intend to love you. Tá vendo? Então, esse, isso daqui, mostra pra vocês que, às vezes, a gente vê lá que o governo pretende ajudar a população. Tá escrito The Government Intends. Porque se tiver The Government Pretend, tá falando que o governo finge que nos ajuda. Tá vendo? Então, tem que tomar muito cuidado com essas palavras aí. Por exemplo, o pretend, né, que pode aparecer e pode confundir muito você. Depois do pretend tem temper, que a gente olha, tem pessoas que pensam que é tempero. E aí, temper não é tempero, não. Temper é temperamento. Tempero seria um seasoning, flavoring ou spice. Argument também é outra palavra que aparece muito em prova. E você pensa de cara que é argumento, mas não. Argument é uma discussão, uma treta, uma briga, viu, gente? Pode ser considerado como briga, como polêmica, como discussão. Se tiver em uma reunião e as pessoas estiverem falando os argumentos, cada uma falando o que que acha, cada uma dando sua opinião, seu ponto de vista, e aí acontece uma discussão. Começa todo mundo a brigar. Não, não é isso, não é isso. Está acontecendo um argument. Por isso que tem até o verbo argue. Falar don't argue. Não brigue. E discuss é que seria discutir algo numa boa. Argue é brigar, discutir de brigar. Igual ter arguments, brigas, tá bom? Expert não é o esperto, né? Não é o esperto de... Ah, ele é esperto, espertinho, né? Ele é esperto, ele vai ali e faz as coisas na calada. Não, expert é o especialista. É uma pessoa que estudou a fundo alguma coisa. Já viu que tem aqueles no canal Discovery? Aquelas pessoas que são especialistas em um tipo de peixe, especialistas em um coral, especialistas em um animal exótico, porque a pessoa estudou muito aquilo ali para poder falar só daquilo ali, sabe? Então é um expert. Eu, por exemplo, fiz especialização, né? Fiz os meus cursos aí de MBAs, pós-graduações, mestrado, na área de linguística, língua estrangeira e inglês, para dar aula para adultos. Então eu sou expert em língua estrangeira para trabalhar com adultos. Você, por exemplo, pode ser expert em alguma disciplina que você mais gosta de estudar. Tem gente que é expert em engenharia, faz as coisas rápido, expert em cálculo. Então é o que é especialista, estudou para isso. O espertinho é o clever ou smart. Tem até a expressão smartass, aquele danadinho, espertinho. Desert e dessert. Desert é o deserto, por isso que começa com desert. Lembra que só tem um S? Então o E puxa mais. Desert. Agora, dessert, tem dois S e o R perto. Puxa. Desert, sobremesa. Ok? Tipo maior, né? Então, ó, desert, sobremesa. Desert, deserto. Idiom. É uma expressão idiomática. Igual se a teacher falar para vocês que a pressa é inimiga da perfeição, a união faz a força, uma andorinha sozinha não faz verão. Essas coisas, né? Essas coisas são uma expressão idiomática. Idiom. Agora, eu posso falar que a pessoa fala two idioms ou three idioms. Não. Aí a pessoa fala três expressões idiomáticas ao mesmo tempo. E a pessoa que fala duas ou três línguas? She speaks, she speaks three languages. Ok? E não idiom, que é o falso cognato também. Legend não é legenda, é lenda. A legenda ali da série que está aí embaixo é subtitles. Library não é livraria, por mais que venha de libro, né? Ali em latim, library é biblioteca. Se você tiver a biblioteca na sua casa, a estante com os livros. A livraria é bookstore. É só lembrar que se tiver uma loja de brinquedos, vai ser toy store. Uma loja de instrumentos musicais vai ser music store. Porque a palavra store é loja. Então, music store, loja que tem música. Book store, loja que vende livros. Ok? Very good. Então, teacher, lembrei do pretend, vi a figurinha. Lembrei aqui de alguns falsos cognatos. Você colocou aqui uma lista, né? A special list. Quero mais. Pode pedir que a teacher te dá mais. Esses são os que eu mais vi nos últimos anos nos concursos, né? Nas provas aí de concursos variados. Vamos ver cognatos e falsos cognatos dentro de textos FGV? Quem quer? Vamos lá? Vamos fazer essa parte aí essencial? Eu quero, teacher. Eu mostrei aqui pra vocês aquela hora que eu comecei. Até deixa eu apagar. Falei, ó. Foco, sustentabilidade, pá, 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 pá. Pra eu mostrar pra vocês o tanto de palavra cognato que tem. Olha esse texto retirado aqui, gente, na teia, public documents, pra auditoria, que caiu na prova FGV TCU 2022. Teacher, se eu olhasse esse texto, eu ia ficar preocupado, preocupada. Conversation, focus, sustentabilidade, por mais que eu entendesse sustentabilidade, eu ia ficar preocupado. Se eu começar a procurar aqui os cognatos, já vão me ajudar. E falsos cognatos, será que tem muito? Vou mostrar pra você a quantidade de porcentagem. Olha só isso aqui. Vou até colocar na tela cheia. Olha. Presta atenção que o que está de verde são os cognatos. O teacher colocou pra vocês verem que eles realmente são 85% da prova. E olha o que está de laranja, que é 15% ou menos, que são os falsos cognatos. Só apareceu evolving, que a gente pensa que é envolver. Commitment, que você às vezes pensa que é cometer. Ou então, como é que foi que o aluno falou uma vez de commitment? Que ele achava que era cometer. Gol, que a gente pensa que é gol. Na verdade, é gol mesmo do futebol, só que ele vem nos textos como objetivos. E principal, que não significa principal. Principal é o diretor, né? Diretor da empresa, diretor de alguma instituição. Então, teacher, vamos ver aqui se eu conseguiria entender. Então, olha aqui com a teacher. Esse texto está na prova. Esse texto é o mesmo. Com essas palavras em verde, não está melhor de ler? Então, olha aqui. Tananã, tananã, evolving, governing. Estou entendendo, não? Agora, deixa eu ver com os cognatos. Conversation, conversa, focus, sustainability. Conversa, focus, sustentabilidade. Typically grouped, tipicamente agrupadas. Social governance, governo, sociedade. Activist investor, grupos ativistas e investidores. Concept, em busca de um conceito. Organization, public sustainability. É para as organizações de sustentabilidade, alguma coisa pública. Provide routine, para poder ter uma rotina. Strategies, estratégias de sustentabilidade. Metrics, métricas. Definite organization, space. Para ter espaços definidos. For example, tananã, reported. Por exemplo, algo que deve ser relatado. Governance, effective governance. Tem que ser uma coisa efetiva. Requires alignment. Isso requer alinhamento. Instituto, instituto de auditores. Falou de alguma coisa. Risk area, da área de risco. Internal objective. De um objetivo. Pronto. É isso. Viram? É isso, pessoal. Então, olha o laranja. Eu vou pôr maior. Olha o laranja e olha o verde. O que está de verde é, de fato, cognatus. Tá bom? Então, se às vezes alguém quiser saber do standard, né? Se ele é um cognato. Pode ser. Só que a palavra standard, ela é traduzida como padrão. A tradução é padrão. Tanto que se for comprar uma cama, você vai comprar uma cama padrão, ou uma cama queen size, ou uma cama king size, por exemplo. Então, a cama do tamanho padrão, que é o tamanho normal, a menor cama lá de casal é a standard. Um hotel também, você vai reservar um quarto de hotel. O quarto mais simples de todos é o standard. Já o quarto que é melhor um pouco, tem um ar-condicionado, né? Você vai ficar no hotel que tem uma vista melhor. Já vai ser um quarto, talvez, num estilo mais classic, ou então mais charming, high level, alguma coisa assim. Standard é o padrão. O standard, né? Standard, o padrão mesmo ali, o modelo padrão, ok? Então, gente, aqui deu para vocês perceberem, né? A teacher colocou o texto e mostrei para vocês aqui que tem muito mais cognatos. Além desse da TCU, da FGV 2022, vamos ver mais um? Agora esse outro aqui, ó. Embarking on SES Journey. Já começou com Journey, que é jornada. Teacher, vi aqui que é jornada, falou Accelerating Effects, Climate Change, ó, mudança climática. Histórico, alguma coisa histórica de organização global, ó, globally. Organization, reconhecer risk, riscos. Impact, impacto. Category, categoria. Investidores. Alguma coisa, ó, common, que é comum, controla. Bom, ao invés de eu ficar circulando aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu trouxe o texto, já com as palavras aqui para vocês perceberem. O mesmo texto. Vamos fazer uma mágica? Tcharam! Ha, ha, teacher gosta de fazer umas gracinhas, né? Aí, ó, olha só as palavras agora, ó. Accelerating Effects, acelerando os efeitos. Climate, do clima. Historical Social, alguma coisa histórica, social. Globally, global. Movimentos, ó, impacto. Influência, alguma coisa que interage, ó. Interact, society. As organizações podem correr algum tipo de risco. A categoria de risco inclui aqui algum tipo de área. Isso pode ser difícil, ó. Difficult. E tem urgência, ó. Urgency. Tá vendo? Particularmente, alguma coisa de sustentabilidade, pressão, tá vendo? Incentivo, compensação métrica para poder fazer essa performance. Reportando, relatando alguma coisa comum, estrategicamente boa, tá vendo? Finanças, criação. Ó, falando que na auditoria interna uma coisa significante é estabelecer a função, o controle. Um apoio ao suporte, com independência, objetivo, efetividade, respostas. Gente, tudo isso que a Titi colocou aqui, não foi texto que eu coloquei, não. Vocês poderiam falar, ah, Titi, você colocou, você escolheu um texto fácil. Esse texto aqui, ó, foi a banca FGV que escolheu. Caiu no concurso TCU, Tribunal de Contas da União. Então, agora, sabe, tem pouco tempo. Então, aqui, ó, Titi, eu peguei o texto assim. Os alunos, os concurseiros que no dia foram fazer a prova TCU, às vezes você até fez para poder treinar ou quis fazer mesmo, você deve ter visto esse texto lá. A única coisa que eu fiz foi na hora de preparar a aula para vocês, colocar aqui em verde as palavras que são cognatas. E com essas palavras, você ia ler ou não o texto? Fala a verdade para mim. Fala a verdade para a Titi, comenta comigo. Porque tem gente que acha o inglês um bicho de sete cabeças. Depois que eu começo a mostrar o método, ele vira um bicho de quatro cabeças. Depois ele vai para três cabeças. Agora ele tem uma cabeça só e é comum, igual a gente, não é mesmo? A gente não é capaz de pontuar as coisas para a gente poder conseguir fazer a prova? É por isso que eu falo. Você tem que confiar em você, na sua persistência, nos seus objetivos. Você quer passar para a Receita Federal? Você quer passar para o Senado Federal? Você quer passar em uma Secretaria da Fazenda? Você quer fazer o quê? O concurso que você quer vai ter texto assim. O material que você vai adquirir vai te mostrar o texto assim. E os professores vão te ajudar a entender desse jeito aqui. Você vai pegar e vai começar a ver palavras que vão te ajudar, help, a você chegar no ponto. Teacher, agora você vai falar depois sobre tempos verbais. Exatamente. Eu vou fechar o primeiro bloco com vocês sobre os falsos cognatos. Porque como a gente viu lista de falsos cognatos, como a teacher explicou para vocês os falsos cognatos, a teacher colocou exemplos, a teacher mostrou texto, esse texto aqui com as palavras aqui em verde, esse outro também. Vamos fechar esse assunto e vamos aí todo mundo fechar esse bloco para a gente poder continuar o próximo. Combinado? Então vamos lá comigo fechar o bloquinho aí. Música